Nurka, obrigado por aceitar o convite e por vir até aqui para falar comigo. Eu sei que você conversou com a Nicole. Sim, pelas redes sociais. Eu encontrei a Nicole nas redes sociais. Quando eu falei com ela, ela disse que ela era parte da minha família. Eu fiquei surpresa quando eu descobri isso, porque eu nunca soube que eu tinha outros primos. E conhecê-lo é muito maravilhoso. Eu tive a oportunidade de falar com a Nicole e quando ela disse quem era o seu pai, eu disse, uau, eu não acredito. Eu não consigo acreditar nisso. E quando eu olhei para a Nicole, ela é a cara do seu pai. É idêntica, os mesmos olhos, a mesma boca, é idêntica. Uau. Sim. E você sabe que tem irmãos, Junior e Jonathan? Esse Junior tem o mesmo nome que eu? Sim. O meu nome é Pedro José Junior. E o nome do meu irmão é Pedro José Junior. A gente tem exatamente o mesmo nome. É tipo a p*** do nome. Que eu tenho. Pertence ao meu irmão. Nem isso é meu. Isso não faz sentido. Essa p*** não faz sentido. E o senhor Pedro nunca falou nada sobre a gente, nunca disse nada sobre a outra família, nada? Não. E não vai me dizer que também não sabiam nada sobre a gente? Nada. E nem sobre a minha mãe, não sabiam de nada? Não. Eu sinto muito por você, mas eu não tenho nada para reclamar do seu pai. Nós tivemos uma vida excelente. O seu pai, eu considero ele um tio maravilhoso, um ótimo pai. E eu vou te falar, quando ele decidiu ir para a praia, ele levava todo mundo. A mãe dele, o pai dele, os irmãos, as irmãs, todos os sobrinhos, até os cachorros. E o Junior e a Nicole escondidos. Sim. Quando eu escutei isso sobre o meu pai, que ele é o melhor pai do mundo, que ele leva os filhos para a praia todos os domingos, eu pensei, uau, por que eu não tive nada disso também? Eu não entendo. Tipo, por quê? Por que você não fez o mesmo com a gente? Tipo, por que você não estava lá? Por que não estava lá? Não me deu isso? Eu só vi ele umas cinco vezes na minha vida, que eu me lembro. Eu acho que ele não tem coragem de olhar nos meus olhos. Eu acredito que ele não consiga olhar nos meus olhos e no da minha irmã. Se a Nyurka não tivesse encontrado a minha irmã, meu pai levaria esse segredo para o túmulo. Eu acho que ele não tem coragem de olhar nos meus olhos e no da minha irmã. Eu acho que é uma situação que ele criou, sabe? Ele é responsável por tudo que a minha família, eu, a minha mãe, a minha irmã passamos, sabe? Foi, foi, foi culpa dele. Ele, ele foi, ele tinha que estar lá com a gente. Ele nunca esteve lá. Ele nunca esteve lá. Porque ele nunca admitiu a responsabilidade, tipo, tudo bem, eu cometi um erro. Mas essa pergunta é para ele. Mas eu estou te perguntando para saber sobre ele. Você conheceu esse lado dele? Você conheceu? Sim. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Olha, tem um ditado que diz, o tempo de Deus é perfeito. E eu sei que algum dia você vai conhecer a nossa família e o seu pai. Eu sinto muito mesmo pelo Pedro, porque ele é uma boa pessoa e ele nunca, nunca fez nada de errado. Então, eu quero que o Pedro conheça a nossa família e o pai dele, porque todo filho precisa conhecer o pai. Você pode me ajudar com as informações de contato do meu pai? Do que precisar, eu faço qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu quero, eu quero saber mais sobre os meus irmãos e meu pai. Sabe, eu quero descobrir o que aconteceu e por que ele sumiu desse jeito, como um covarde. Foi um prazer te conhecer. Um prazer foi tudo meu, querida. Se a minha prima me colocar em contato com o resto da família, eu vou fazer todas as perguntas necessárias para eles. E aí E aí E aí E aí E aí